Eu até tentei mudar, mas a vida disse não E eu não vim pra esse mundo pra ficar na relação Comecei a namorar, pra ver se eu viro gente Mas não posso ver... Fox, Amostradinho, Doiã, volume 1 A culpa não é minha, culpa das putas São elas que sentam, são elas que chutam Eu lasco na barra, não esquecerá Que eu me, me dá, odeio ouvir Eu lasco na barra, não esquecerá Que eu me, me dá, odeio ouvir A culpa não é minha, culpa das putas São elas que sentam, são elas que chutam A culpa não é minha, culpa das putas São elas que sentam, não esquecerá Que eu me, me dá, odeio ouvir AJ Juliano Inovando sempre, pra você não parar de dançar Porque água de bandido é o Whisky Red É o ponte da chuchu É o ponte da chuchu Porque água de bandido é o Whisky Red O Whisky Red Só quem sabe vai cantar agora Eu vou tomar nota, cantar Dançar, curtir Ficar de boa Eu vou tomar nota, cantar Dançar, curtir Ficar de boa Mas quando eu chego no fará Me sinto bem O tempo vai rolar Eu vou tomar nota, cantar Dançar, curtir Ficar de boa Mas quando eu chego no fará Me sinto bem O tempo vai rolar Eu vou tomar nota, cantar Dançar, curtir Ficar de boa Mas quando eu chego no fará Me sinto bem O tempo vai rolar Mais uma força Periquitos Film Equipadora Capofo de Trafica Onde ela sempre fica Piranha Ventureira Que só quer maconha e pica Capofo de Trafica Onde ela sempre fica Piranha Ventureira Que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado Preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado Gemin alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado Gemin alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado Gemin alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado Gemin alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quadro Hoje como armado, gemi alto pra ser solidário Nossa que prega bolado, preferência deseja de quadro Hoje como armado, gemi alto pra ser solidário Inovando sempre, pra você não parar de dançar Hoje no cabelo detona que eu vou chorar, minha mãe não vai ver Tô indo na intenção dele, quero dar minha shot e deitir pra viver Então vem me maltratar e já faz um tempo que eu quero te dar Juro que eu não vou ficar de charme, vou fazer de tudo pra facilitar Ai caralho que tanto é loucura, hoje eu tô nem me fazendo de puta Sabendo que a minha chata vai se apaixonar nessa pegada puta Ai caralho que tanto é loucura, hoje eu tô nem me fazendo de puta Sabendo que a minha chata vai se apaixonar nessa pegada puta Ai caralho que tanto é loucura, hoje eu tô nem me fazendo de puta Sabendo que a minha chata vai se apaixonar nessa pegada puta Ai caralho que tanto é loucura, hoje eu tô nem me fazendo de puta Sabendo que a minha chanta vai se apaixonar nessa coisa da puta Então vem me maltratar e já faz um tempo que eu quero te dar Juro que eu não vou ficar de charme, vou fazer de tudo pra facilitar Tu rir, porra, tu rir, porra, tu rir, porra Toda filha da puta, tu rir, porra, tu rir, porra Que se foda Ai, paralho, que tanta loucura De titanar me faz nada de puta Sabendo que a minha chanta vai se apaixonar nessa coisa da puta É no Paraisópolis que hoje tem festa privada É no baile do Pega que hoje tem festa privada No baile da Marconi que hoje tem festa privada Balão, copa, mulher que deu muita bala É pra tropa do homem que elas querem se envolver Acende a braba, me liga pro mato E ouvindo o set do Manoloche, muito longe de estresse Ouvindo o set do Bruninho, muito longe de estresse Igual Cristiano Ronaldo Nós joga cassete Vai falar que ama pra comer as viriguete Igual Cristiano Ronaldo Nós joga cassete Vai falar que ama pra comer as viriguete Igual Cristiano Ronaldo Vem pro baile de São Paulo Vem pro baile de São Paulo Não pode delirar Maria Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira que você senta no seu cano de 4 na alta do baile Você se abriu meu mal Maria Maria Vem pro baile de São Paulo Não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira que você senta no seu cano de 4 na alta do baile Você se abriu meu mal Vox Amostradinho Doiã, volume 1 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 Vox Amostradinho Doiã Vox Amostradinho Doiã, volume 1 Vem aquecendo, vai aquecendo Assim, assim Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, aquecendo Fox Amostradinho Doiã Pra que pagar bota se eu tenho a minha fandelinha Eu te taco, te taco no meio do bato na curva do beco cantando a quadrinha Tu foi dirigida, então não reclama não Eu vou te falar, você tem quatro opção No claro, claro, tu pegou no escuro do escadão No gelato do chão ou no quentinho do colchão Já escolheu tua localização, o resto eu faço Se infelizmente for virgem vai perder o seu capuz Hoje eu te largo, eu te roço, eu te traço Se eu te roço, eu te traço Se eu te roço, eu te traço Virou moda na favela, todo mundo tá lucrado Senta a deslizar, senta a deslizar Chupa na piroca que o tigrinho tá pagado Pupo, 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 pup O baile é nas casinhas, onde rola a putaria A Letícia e a Patrícia, lambuzou a minha pica A Letícia e a Patrícia, lambuzou a minha pica Os mandatos com bata favela já chegam com as pocetadas Os mandatos com bata favela já chegam com as pocetadas Mais uma força Periquitos Film Equipadora Putaria, sacanagem no banheiro do motel Putaria, sacanagem no banheiro do motel Cuidado com essa amiga Invejosa vira cobra Cuidado com essa amiga AJ Juliano Inovando sempre, pra você não parar de dançar A Letícia e a Patrícia, lambuzou a minha pica Peta com bata com bata com tudo na via Peta com bata com bata com tudo na via Peta com bata com bata com bata com bata com tudo na via Peta com bata 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 Ela é safada, também já se impressionou A minha conta é quando ela me achata Ela quer me casar porque sou da vida Eu tô com o cerro no meio do baile funk E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar E ela vai se irritar, ela vai se irritar O balaco já subiu o balaco, quero ver pessoas E se você for tudo isso, é que vai ser só É bonitinha nas fotos, quero ver pessoas E se você for tudo isso, é que vai ser só É bonita nas fotos, mas quero ver pessoas E se você for tudo isso, cinco minutos na lida É bonita nas fotos, mas quero ver pessoalmente E se você for tudo isso, cinco minutos na lida As meninas, meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal Brincou de trancolim em cima do meu pau Brincou de trancolim em cima do meu pau Pula, pula, pula e se mata pica Pula, pula, pula e se mata pica Pula, 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 pula em cima da pica Pula, 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 pula em cima da pica 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 Mais uma força, Periquitos Film Equipadora Pula, 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 pula Ai, caralho, piranha, pode me passar Ai, caralho, piranha, pode me passar Sabe aquelas mina cachorra, piranha, sapeca Então pode trazer elas com R7 Dá um trato, põe no perigo, sabe? Então faz ela As moças de família, seta linha, mas a nova vela é só pegar E aí, Jake Juliano, inovando sempre Pra você não parar de dançar Estrato de cadela, nós pega Bota na tcheca, depois solta na bandela Do suar, suar Estrato de cadela, nós pega Bota na tcheca, depois solta na bandela Pra parar com a palhaçada Você diz, você dá, dá, dá que tu dá, que tu tá dizendo Você diz que eu sou tua paixão Tá pensando que assim você vai me prender O novo novinha, acorda com a vida Já passou da hora de você saber O bagulho é o dama de cada 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 Vox, Amostradinho, Doiã, Colômbio 1 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 Mais uma força, Periquitos Feu, Equipadora Vai rolar, essa é mais uma, se gostar você repete, segura mulher vai Ela dá uma sentada de leve De leve, de leve, dá uma sentada de leve De leve, de leve Ela dá uma sentada de leve De leve, de leve Ela dá uma sentada de leve De leve, de leve Ela dá uma sentada 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 de leve Inovando sempre pra você não parar de dançar Você atrapa aqui do baile Que vai te deixar maluca Então cê dá faz a punição Naquele pico e na coreografia Então cê dá faz a punição Naquele pico e na coreografia Então cê dá faz a punição Quica na ponta da pica Ela 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 quica na pica vai Ela quica na ponta da pica 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 E vai te deixar maluca Eu fiz de tudo Mas era tarde Mais uma força Periquitos Film Equipadora Tira a mão depois agora Quem não quer sou eu 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 Praia a noite vem um dia e eu adorizo Um cigarro atrás do outro e fundo sem parar Da janela eu vejo o trânsito congestionado No meu peito o coração parece cruzinar Eu fingi, tudo mais era tarde Foi o tempo de adar, você não entendeu Eu existo no mundo e você com medo Tirou depois, agora quem não tem sou medo Quem não quer sou eu? A data, data, data e esse ligado de madrugada Quem não quer sou eu? A data, data, data e esse ligado de madrugada Quem não quer sou eu? A data, data, data e esse ligado de madrugada Quem não quer sou eu? A data, data e esse ligado de madrugada Hey Jake Juliano Inovando sempre pra você não parar de dançar Vox, amostradinho, do Ian, volume 1 Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo Em casa é gostosinha Mas fora, faço vergonha Mas fora, faço vergonha Mas fora, faço vergonha Tuts, 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 tuts Quero ver Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra Mais uma força Periquitos Film Equipadora Calma amor, vem pra todos Eu dou conta do recado Ei paixão, dá um tempo Escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Quero ver Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Macha, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Macha, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Macha, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Macha, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Macha, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Macha, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Macha, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Macha, engata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Ela babando minha cabeça Marcha e gata a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de me ouvir Me chama de me ouvir Comprei o lança pra baforar com ela Em cima da minha laje bolada eu taco nela Nós dois loucão no doze tu faz um movimento Que eu boto embaixo boto em cima boto dentro Comprei o lança pra baforar com ela Em cima da minha laje bolada eu taco nela Nós dois loucão no doze tu faz um movimento Que eu boto embaixo boto em cima boto dentro boto em cima Eu cheguei no verde Encontrando mais uma Tipo eu só de ótica Quando a tristeza a mina gostosa Eita a mina perigosa Será que a mina mora? É da favela e eu paro lá no morro É os sapatos que eu suor O F10 já é o pois à Eita a mina mora É da favela e eu por dentro É da favela e eu cingando Minha foto na mulher É da favela e eu por dentro É da favela e eu por dentro É da favela e eu por dentro Eita a favela e eu por dentro E as sereias de verde é o pelo pirata de rua É o pirata da rua Nas vidas eu me esperei Pra poder me encontrar o que custa E eu podia viver Ninguém me separa Ninguém me separa da minha linda Ela é muito linda, linda, linda Então tá, era bem parecido seu sapato Então tá, então explica essa foto sua CD, Reboque do Capivara Apoio, Equipe Tormento Sauscar Pega suas coisas aí pra cá Hoje cê dorme e corta o fim de mão do Beruza que casa Tô caminhando com a sua peça E faz mentira que cê fala Se cê dorme e corta o prende cin новo E as vidas me separa Quando ia demora, te comor ou à tabla Hoje você não poda DJ Anderson S.Z. Qualidade que perturba sua inveja. Toma, Toma , Toma . Tumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumat Fica aqui com a duo AGORA PA' TU SENTIR A POTENCIA TOMA 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 Reboque do Capivara Se organizar todo mundo trepa T.F.T.F. Deixa eu ser tua mulher Me leva pra caixinha, me faz quando quiser T.F.T.F. Deixa eu ser tua mulher Me leva pra caixinha, me faz quando quiser T.F.T.F. Deixa eu ser tua mulher Me leva pra caixinha, me faz quando quiser Reboque do Capivara Mais uma força Tormento Soundcar Bateu neurose com flash que eu tava gravando vídeo Calma bebê, quando melhoriza meu Calma bebê, quando melhoriza meu Bateu neurose com flash que eu tava gravando vídeo Calma bebê, quando melhoriza meu DJ Anderson S.C. Qualidade que você gosta de ouvir Pan hedê, pá, 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 pá T.F.T.F. Hehwi, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho! Na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tô é puta que gosta de uma tacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Ninguém ator é puta que gosta de uma tacanagem Não é tiktok, não é tiktok Repoque do Capivara A qualidade não se vê, escuta Isso é baile funk, senta, senta e pode, pode Tenta, senta, 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 senta e pode, pode Essa porra aqui não é tic pop Isso é baile funk, senta, senta e pode, pode Repoque do Capivara Repoque do Capivara Novinha Vem, 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 vem Novinha, o chapa quente, cara de tralha, pepe com jacaré Novinha, sapatinha, pode ver que a hora é essa Eu chupo teu grelhinho, é como teu cheiro Tá na minha rádio em casa amiga, yeah, yeah Tá na minha rádio em casa amiga, yeah, yeah Pra amassar do ruim se esqueça tudo, baby Tá pra nascer lá do bandido, não tem água colorida Whisky, bala, rosa e prazer Tá gostosinha pra você, tá Coa buceta Tá gostosinha com a buceta Faz a posição de ataque agora sente Tá gostosinha com a buceta Oi, coa buceta Coa buceta Tá gostosinha com a buceta Faz a posição de ataque agora sente DJ Anderson S.C. Brasil Fernando S.C. Reboque do Capivara Tá duro, vai dormir, tá com o dinheiro, vem pro pali Hoje a bobeza só pras gata Tá duro, fica em casa Tá duro, fica em casa Vem, vem, vai, vem, vem CD Reboque do Capivara Apoio Equipe Tormento Soundcard Vem FLEQUE SATUPOTA Vem, 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 vem Vem, só vedo na puta Vem, só vedo na puta Hoje eu fode com vapor pro gerente e coi soldado Hoje eu fode com vapor pro gerente e coi soldado DJ Anderson SZ de Blumenau, Santa Catarina Hoje é sexta, vou pegar uma onda Whisky e BD me deixa boladona Hoje é sexta, vou pegar uma onda Whisky e BD me deixa boladona Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para Sul- arabado Para, 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 para Para, para Para Me apunta no paraba, 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 me apunta no paraba Obrigado.